Ele tinha uma relação com a poesia que era muito orgânica, era muito vital. Ele só lia o que gostava. Durante anos e anos, ele manteve uma sessão na manchete. Eu não sei se existia isso antes em outro jornal. Eu sei que ele tentou fazer isso em uma outra oportunidade. A poesia é necessária. Quer dizer, a ideia é que dentro da prosa, dentro da crônica, de repente, você tem um espaço que é o espaço da poesia. E aí ele selecionava poetas que ele tinha lido, poemas que o haviam tocado de alguma maneira. E isso funciona como uma espécie de uma antologia. Para se ter a ideia não só do universo de leitura do Rubem Braga, mas se ter uma ideia da poesia da época, é interessante ver isso. Tem aí a marca de Rubem Braga, os poemas que ele escolheu e que passam de geração em geração.